De volta à sala VIP do Fórum Panrotas, agora conversando com o presidente da Webjet, Júlio Perotti. Júlio, questão da taxa DU, um tema muito comentado no setor, qual é a posição da Webjet em relação a isso? Alex, a Webjet, pelo tamanho que a gente tem, pela fatia de mercado que a gente tem, nós somos mais tomadores do que formadores de regras ou de correntes de trabalho. E hoje, a corrente que segue no mercado, o que a maioria dos players estão praticando, é efetivamente a taxa DU, a cobrança da taxa DU. A Webjet, com o tamanho que tem, não pode, não tem condições de fazer diferente, porque a gente tem que olhar a competitividade e a gente tem que seguir o fluxo que o mercado está indicando. Essa é a posição da Webjet hoje. O Brasil precisa olhar um pouquinho o que acontece nos outros mercados mais desenvolvidos para poder aplicar, para a gente poder se desenvolver também aqui no Brasil. E o foco da Webjet nesses últimos anos tem sido promover um serviço mais justo, honesto, mais simples para o público. E nesse jeito de trabalhar, a gente sente as regras brasileiras ou o mercado brasileiro um pouco engessado, no sentido de poder promover ou poder aumentar o leque de opções a nível de preços, a nível de serviços, mas vamos dizer assim, muito antes de preço a nível de serviço para o consumidor brasileiro. Obrigado, Júlio. As edições anteriores do Panrotas News você encontra no www.panrotas.com.br